Bom dia, sejam bem-vindos na santa e gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu sou seu grande amigo, seu irmão em Cristo Jesus. Hoje, neste dia especial, o dia que o Senhor fez, dia de bênçãos na nossa vida, apesar de tudo que estamos passando, mas são dias de bênçãos. Quando estamos na presença de Deus, somos todos abençoados e a Palavra de Deus está conosco, nos alertando, nos dando motivação para estarmos sempre na presença de Deus. Sou seu grande amigo, seu irmão em Cristo Jesus, que vai te trazer uma palavra de reflexão. Reflita, meu amado irmão, nos nossos dias. O que está acontecendo? Covid, hospitais lotados, a televisão já fala, nem precisa eu falar, né? É fome, rumores de guerra, briga entre políticos, vacina. O nosso assunto de hoje na televisão, nos noticiários do Brasil é este, né? No mundo também, não é só no Brasil não, é no mundo também. Mas, meu amado irmão, você já está cansado de saber de tudo que está acontecendo, porque a televisão te fala. Ela não te traz uma palavra de esperança, não te traz uma palavra de bênçãos para a sua vida. Não tem quem traga uma palavra, não há quem pregue uma boa palavra para você dentro da televisão, né? Mas nós estamos aqui falando, assim como Noé falou que o mundo iria acabar em chuva, né? Em dilúvio, mas o povo não acreditou. Mas Noé levou, salvou sua família dentro daquela arca. E hoje nós, a arca que nós precisamos hoje é o evangelho de Cristo. Esta é a arca, é a presença de Deus na nossa vida, para nos salvarmos, porque os tempos estão difíceis. Onde você já ouvia falar, você ouvia falar de fome e tudo, que acontecia na África e em outros países. Mas no Brasil, tudo bem que não, vamos pôr assim, não online para todo mundo saber, mas acontecia sim problemas de fome com muitas famílias do Nordeste, em todos os lugares mais pobres do Brasil, claro que acontecia. Mas hoje no centro tropical da cidade, estamos vendo falar sobre fome. E o meu pedido é que você, empresário, você que tem condição de ajudar, já estão ONGs, mas ONGs sérias, tá? Porque hoje em dia, né? As pessoas se aproveitam até da tristeza e dos problemas dos outros, né? As ONGs sérias, pessoas que realmente querem ajudar, ajudem, tá? Não deixe sua mão encuruvada, não. Estenda sua mão, que você estiver sobrando, não sobra, né? Mas se você tiver, por exemplo, você compra 20 quilos de arroz, né? Aí você não vai comer aquilo tudo no mês, vai sobrar 5 quilos de arroz, dói. Faça uma doação, né? Para aquele coração que está doendo de fome. Faça uma doação, feijão, todos os mantimentos dos alimentos, né? Igual, hoje eu vou colocar uma foto aqui naquele Seasa de São Paulo, jogando alimento fora. Mas eu acho que essa foto é antiga, velha. Não pode jogar alimento fora, que Deus condena isso. Não pode. Tem que distribuir para quem está precisando. Está tão caro as coisas, né? O nosso problema hoje no Brasil é justamente esse, né? Justamente esse. As pessoas estão com problemas, passando fome, não tem emprego, estão em isolamento social. O governo não tem condição de cuidar das pessoas em isolamento social. Fecham tudo. Fecham lojas, restaurantes. Estão fechando agora em lockdown, supermercados. Estão fechando tudo. Como que esse povo vai sobreviver? Meu amado irmão, minha amada irmã, o negócio não está fácil, não. Eu falo uma coisa para você. A pessoa, quando você está em sua casa, você é um pai de família, e vê seu filho passando, querendo comer uma coisa, passando necessidade. Vou falar claro. Você não é mais você. Eu te garanto isso. Você não é mais você. Você vai sair e vai procurar buscar alimento para a sua casa, para a sua família. Oh meu Deus do céu, pessoas estudadas. Quanto tempo você passou na faculdade estudando? Para ser um engenheiro, um advogado, um médico, você é uma pessoa graduada, né? Você estudou para aquilo, você pagou do seu dinheiro, você estudou. E hoje, o que acontece com você? Onde que você vai conseguir um emprego para suprir essas necessidades de tudo que você espelhou para o futuro? Você é um renomado, você é um advogado, você é um, sabe? Está difícil. Então, hoje, a panela toda, fomos todos colocados na mesma panela. Não importa a posição social. Não importa a posição social, credo, raça, cor, religião. Muitas coisas. Inclusive, no Brasil, tem muitas coisas erradas. As pessoas que já, tem pessoas até que já faleceram. Tem pessoas que, o seu nome anda em destaque, não são pessoas que merecem tudo isso. Mas a mídia gosta de propagar nomes de pessoas que não tem nada a ver uma coisa com a outra, entendeu? Mas, meu amado irmão, minha amada irmã, hoje em dia o mundo está aos avessos, né? Está virado de cabeça para baixo. O mundo está terrível, está difícil, porque o povo se afastou de Deus, o povo está pecando, o povo não quer saber de Deus. Nós estamos pagando as consequências, estamos sofrendo. Mas, Deus nos ama demais. Deus nos ama tanto que entregou o seu filho, Jesus Cristo, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Está difícil as coisas. A palavra de Deus nos avisa, viu? A palavra de Deus nos diz de tudo o que está acontecendo, tudo o que vai acontecer. E você não seja uma pessoa despreparada. Entenda, Deus está conosco, Ele nos avisa, Ele nos alerta. E muitas coisas, na palavra de Deus, nos falam sobre tudo o que está acontecendo, os sinais do fim dos tempos. Os finais dos fins dos tempos, na palavra de Deus, descrevem acontecimentos que vão culminar na segunda vinda de Jesus. O Senhor Jesus Cristo, o Senhor Jesus Cristo, Ele voltará para buscar a sua igreja. A Bíblia nos revela vários sinais que indicam que o fim dos tempos, o qual nós estamos vivendo, está muito próximo. Muitos desses sinais já se manifestam hoje. E a palavra de Deus nos diz, você veja bem, o mundo está tudo querendo se reunir em um governo só, uma moeda só, um imposto só. E por aí vai ainda, esse negócio todo para... é coisa que está escrito na Bíblia já. Já é coisa que está escrita na Bíblia. No livro de Mateus 24, nós temos tantas coisas que nos alertam. Jesus, Ele nos afirma que em Mateus 24, 7, fala sobre as guerras, né? Que nos últimos tempos, os tempos que nós estamos vivendo, antes do fim, nações entrarão em desacordo. Atualmente vemos como existem vários conflitos armados entre nações. Hoje, com o tempo de Covid, com tudo, só pensam em guerra. Não pensam em um país ajudar o outro. Por exemplo, nós estamos precisando de que no Brasil? Vacinas. Tem países aí que já vai começar a sobrar. O que tem que fazer? Tem que doar para o outro país. Nós temos que nos unir, mas não é isso que... Não sei o que pode acontecer. A palavra de Deus nos diz, né? Falsos mestres, pessoas se aproveitando. Mesmo você sem comida na sua casa, sem dinheiro, as pessoas, os falsos mestres, os falsos cristos, os falsos profetas, que tem hoje, sim, muitos se levantarão anunciando que Jesus Cristo, na realidade, dizendo eles, que eles mesmos, eles próprios podem fazer os milagres que Jesus fez. E apesar que o Senhor Jesus Cristo nos deu essa ordem, Ele nos autorizou a fazer isso. Milagres que... Os milagres que eu fiz, o que eu faço, vocês falam muito maiores, o Senhor Jesus Cristo disse, mas a pessoa precisa ter uma pessoa que precisa ter santidade na sua vida. Não um charlatão que só pensa em dinheiro. É milagre enganoso, entendeu? E muitos estão indo atrás, viu? Muitos se levantarão anunciando que são Jesus Cristo. Na realidade, ainda tem uns que não, mas já tem um negro falando isso aí, já. E na realidade, conseguirão enganar muitas pessoas. Mateus 24, 5. Isto já acontece nos dias de hoje, quando Jesus voltar, virá com grande glória e esplendor. Não é do jeito que esses caras pensam, não. E ninguém poderá negar que Ele é o Senhor, o nosso Deus. As pessoas, nos fins dos tempos, também abandonarão a fé. Por que está acontecendo esse negócio de Covid? As pessoas não podem ir para a igreja, vai se esfriando, se esfriando. E vai acontecer... Esse maldito Covid do inferno, essa peste maldita do inferno, que está repreendida em nome do Senhor Jesus Cristo, essa doença maldita, vai cair para o terra em nome de Jesus Cristo, ela faz até isso, a pessoa abandonar a fé, porque não está indo para a igreja, vai ficando fraca. Não ora, não busca a Deus. As pessoas que realmente servem a Deus, não importa o lugar, tem que se fortalecer, tem que ler a palavra, tem que orar, tem que pedir forças para Deus, pedir para Deus renovar a sua fé. Não abandone a fé. Está escrito que em 1 Timóteo 4,1, a palavra de Deus nos diz que algumas das pessoas abandonarão a fé, porque seguirão os ensinamentos de homens falsos, falsos profetas, espíritos malignos e enganadores. Por isso devemos nos manter firmes no que a Bíblia nos ensina. É a palavra de Deus que nós temos que seguir. desastres naturais, como fome, são desastres naturais e fome que está acontecendo. Outro sinal que o fim está próximo, são catástrofes, quantas coisas a gente vê, quantas catástrofes, esses enchentes, a cidade toda cheia, com chuva forte, desmatamento, muitos acontecem isso aí, a consequência vem depois. Eles ganham dinheiro lá, matando a floresta, não replantam e abrem terras, muitas terras abrem para fazendas criarem gados, criar carne, criarem gados, carne, para os outros de outros países comerem, porque no Brasil não sobra nada para a gente. Aliás, não está sobrando nem o osso. Está difícil, o Brasil está difícil. Como que os governantes, os nossos governos fazem isso? usam as terras do Brasil para criar gado, mas o povo desmatam, fazendo as catástrofes acontecerem no nosso país. Eu acho que, na minha opinião, eu acho não, eu tenho certeza, que são governantes que não têm a direção de Deus na sua vida, no seu coração, porque esses donos de madeireiras só querem desmatar as florestas, esses fazendeiros só querem criar gados, porque os outros países pagam mais, e deixam o povo do Brasil sem comer um pedacinho de carne. Não tem como comer, está 50 reais o quilo de carne de segunda, às vezes, por aí. Você vai comprar, aí você fala, não, está muito caro, não. Mas você não consegue comprar um quilo, é sempre um quilo, um quilo e meio, quando você tem os cinquentão para gastar. Então, eles desmatam as terras do Brasil, prejudicam a população, principalmente na sua área respiratória, porque o ar puro corta nas árvores e o ar vai ficar poluído. Muitas catástrofes estão acontecendo. Desmatam na Amazônia, Minas Gerais, São Paulo e outros estados, sofrem as consequências do desmatamento de lá, porque lá é o pulmão do mundo. Então, está errado. Não pode desmatar. Tancou uma árvore, planta outra no lugar. Vamos conservar tudo aquilo que Deus criou e nos deu. Mas, infelizmente, estão fazendo isso, desmatando para criar gado, para os estrangeiros comerem. E nós aqui vamos comer pé de frango, que estava 6,90 quilos, que eu vi na televisão ontem. 6,90 quilos do pé de frango. É isso que o brasileiro está comendo? O brasileiro está comendo linguiça, hambúrguer. Sabe, essas comidas assim que, pelo amor de Deus, né? Qual é o alimento, a vitamina que o corpo dessa pessoa está trazendo para dentro de si? Está difícil. A carnezinha, né? O churrasquinho já era. Não existe mais juásco no Brasil. Acho que até os donos dos próprios açougues não gostam disso, porque eles gostam de vender. Mas o povo está correndo, está buscando o ovo que está caro. Então, o governo precisa tomar uma providência. Oh, meu Deus do céu, acorda esse governo, pelo amor de Deus. Meu Deus do céu, o governo precisa acordar, precisa ficar do lado do povo. Diz que está do lado do povo, mas não está, entendeu? Não sou contra o governo, não, não sou, não. De maneira nenhuma, entendeu? Só que tem coisas que você não pode assinar embaixo. Coisas que estão fazendo errado, você não pode assinar embaixo. Tem que cuidar do povo. O povo está morrendo de fome, o povo está morrendo de Covid. Temos que ter responsabilidade. Temos que ter responsabilidade, gente, entendeu? Não é só criticar, meter o pau, não. Tem que ir lá e conversar. Fala, não é assim que faz. Não adianta você querer fazer a sua vontade, porque não é assim. Tem que falar com o governo, entendeu? Fica difícil. Meu Deus do céu, viu? Pessoas fazem as coisas sem a direção de Deus e dá nisso o que está acontecendo no Brasil hoje. E muitos também, o próprio povo, né? O próprio povo não se dá valor, não consegue fazer as coisas. Igual eu falei, tem serviços que são essenciais. Essas pessoas precisam trabalhar, poxa. Entendeu? Tem mulher que sai aí de 4 a 5 horas da manhã para trabalhar. Muitos ficam dentro de casa de braços cruzados. Se você tem condição de trabalhar, pode trabalhar. Está liberado para você trabalhar. Vai trabalhar e ganhar seu alimento. Entendeu? Porque você tem que comer de acordo com o suor do seu rosto. Mas muitos não querem saber disso. E mais nesse lockdown, distanciamento social, o uso de máscaras, álcool gel. E mais o mais importante, que as pessoas precisam urgentemente, né? Que é esse auxílio emergencial. Então, o governo tem que cuidar do povo. Faz que nem o deputado falou lá. De presidente até os assessores, tudo. Presidentes, ministros, senadores, deputados, vereadores. Toda classe política, toda classe social grandona, né? Ministros do governo, do STF, de tudo. Tem que reduzir o salário dessas camaradas. Tem que reduzir. Funcionados ganhando aí quase 30 mil reais dentro do governo. Naqueles prédios lá de Brasília, né? Aqueles pessoas não ganham ruim, não, meu. Ganham só bem. E são muito dinheiro. Não sei pra quê, entendeu? Ganhar tanto assim pra mexer com papel. Tudo bem que estudaram, mas, poxa, reduz o salário. Em motivo de emergência agora, se você ganha 30 mil, ganhe 15, 10. Entendeu? Mais ajuda do teu próximo. Você tem que criar uma lei pra fazer isso aí, pra reduzir o salário desses caras. E ajudar a população brasileira, entendeu? Os mais sofridos, os mais necessitados. Porque tá morrendo muita gente, mas não de Covid. E às vezes é de fome mesmo, viu? Meu Deus do céu, onde nós chegamos, né? Oh, Senhor. Enchentes. Oh, os caras desmatam lá. Nós sofremos com enchentes. Com as secas. Incêndios. Lembra dos incêndios que aconteceram? De tsunamis, graças a Deus, pra glória de Deus. Ainda não, nem vai ter. Em nome de Jesus, terremotos. Já uma tremidinha. Nós somos um país abençoado por Deus mesmo. Conforme sempre dizem, né? O Brasil é um país abençoado por Deus, mas temos que orar. Ultimamente nós estamos fazendo muita coisa errada. São muito comuns nos dias de hoje, assim como a fome, para muitas pessoas. Muitas pessoas estão sofrendo. A fila do restaurante de um real tá enchendo, gente. Tá chapado, entendeu? Uma conduta do ser humano. O homem tá desprezível. O homem não sabe mais o que faz na sua vida. O homem não tá em look down, não. Ele tá raivoso, nervoso. Tá deprimido. Tá querendo correr atrás da bola. Não consegue. Tá difícil. Imagina. Nós vemos em Mateus 24, 12. Segunda Timóteo 3, 2 e 3. Que nos últimos dias o comportamento mal do ser humano vai piorar. É que nós vemos hoje. Vai piorar no tempo de Noé. Já era difícil, era todo tipo de violência que tá acontecendo hoje. É possível que ver nos dias de hoje, hoje em dia, ver a maldade das pessoas parecer estar se agravando. Muitos países pensam também, já que tá acontecendo tudo isso, vamos nos unir, nos esforçar pela paz, pela segurança. Primeira Tessalonicense 5, 3 afirma que haverá um falso sentimento de paz e segurança. Olha, a palavra de Deus diz, não adianta. Você vê a televisão e vê os dois presidentes se abraçando, diz, não sei de que país, tal, mas olha só, é falso sentimento de paz e segurança. Hoje em dia muitos países se juntam tentando garantir a paz. O que indica que o fim está iminente. Morte, muitas coisas estão acontecendo. Mas nos fins dos tempos, o que nós precisamos trazer? Uma palavra de paz, uma palavra de esperança. Nos últimos dias, assim diz Deus, derramarei do meu espírito sobre todos os povos. Os seus filhos e suas filhas profetizarão. Os jovens terão visões e os velhos terão sonhos. Sobre os meus servos e sobre as minhas servas derramarei do meu espírito. E naqueles dias eles profetizarão. Mostrarei maravilhas em cima do céu e os sinais embaixo da terra. Sangue, fogo, nuvem de fumaça. O sol se tornará em trevas. A lua em sangue. Antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. E todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Atos dos apóstolos 2, 17 e 21. Tudo isso acontecerá. Às vezes você passa assim, em um lugar e vê um jovem. Um jovem aí de 16 anos, 17 anos, pregando a palavra de Deus. Gente, a pessoa até se assusta. Mas com força, autoridade e poder, de acordo com o que Deus dá para ele. Você vê aquele jovem pregando. Você fala, caramba, você fica assustado. Como pode? Aí você até pouco liga, né? Até pouco liga. No final dos tempos nós estamos, né? Aí você vai mais adiante. Você vai na praça, praça da Sé, praça das cidades, né? Você vê uma pessoa, às vezes, não está nem bem vestida, né? Uma pessoa maltrapilha, assim, às vezes. E você fala, esse é mendigo, é morador de rua. Entendeu? Com todo o nosso respeito, né? Mas aí você chega lá e fala assim. Aí essa pessoa está pregando a palavra de Deus. Com sabedoria, com autoridade. Você taxa essa pessoa como louco. Você está louco. Eu vou até sair daqui. É assim que está agindo a humanidade, entendeu? É, está difícil, gente. Mas aí se você ver um... Eu já tive até vontade de fazer isso, mas eu não tenho condição, entendeu? E também tem que ter autorização do governo, do municipal e tal. Você pregar... Pegar um... No qual eu sou músico, né? Canto, toco, teclado, guitarra baixo, violão, essas coisas. A gente toca pegar com uma instrumentação boa. Colocar numa praça e ficar o dia todo cantando, louvando a Deus. Pregando a palavra com sabedoria, né? Pregando a palavra... Não a palavra para condenar você, mas uma palavra de vida. Uma palavra que nós precisamos usar nos fins dos tempos. Uma palavra que toque o seu coração. Uma palavra ungida pelo Espírito Santo de Deus. Essa é a minha vontade de fazer, entendeu? Mas eu não tenho condição. Infelizmente eu não tenho condição. E nos nossos tempos agora é muito mais difícil. O que nós temos que fazer? Usar a internet para evangelizar. Usar a internet para evangelizar. Eu só falo uma coisa. Não estou falando que eu sou bom nisso não, entendeu? Mas o meu Deus, Ele é poderoso. Ele me dá todas as condições de chegar em uma praça, começar a louvar a Deus, cantando as minhas músicas, as músicas de outros cantores ungidos. Cantar, eu duvido se não vai encher a praça. Enche comigo, enche. Sempre encheu no mundão. Quando eu fazia show no mundão, enchia. Porque agora para Deus eu vou cantar, vou louvar a Deus, vou adorá-lo, glorificá-lo com as minhas músicas, com outras músicas ungidas. Com certeza a praça vai encher, viu? Mas, meu amado irmão, é isso que eu estou falando. Às vezes nós taxamos as coisas e julgamos errado. O que a gente precisa fazer? Ouvir. Deus usa a criança. Usa pastores, usa evangelistas, usa as pessoas que realmente dobram os joelhos na presença dele. Deus usa, Deus ainda fala com o seu povo. Através do coração dessas pessoas, Deus fala. Deus fala e com certeza, se Deus fala, acontece. Se Deus não falou, não fale que Ele falou, porque não acontece. O evangelho do reino será pregado em todo o mundo como testemunho a todas as nações. Mas aí, então, depois que todos conhecerem o evangelho, depois que todos receberem a palavra, muitos aceitarão ao Senhor Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. Muitos não estão nem aí, igual eu falei. Às vezes você prega, muitos não ligam. Eu, aqui no canal, eu tenho uma dificuldade, né? Nós aqui. Qual é a nossa dificuldade? Eu não entendo, porque eu, infelizmente, não. Hoje em dia, não é só eu, não, né? Muitas pessoas não têm, assim, um dinheiro. Dinheiro para você. Se eu tivesse com uma grana boa, o que eu ia fazer? Eu ia patrocinar o canal. Eu ia, sim, eu ia pagar para ser que fosse divulgado o meu canal. Mas, às vezes, eu faço um programa igual esse agora. Eu vou lá fazer o programa. Aí eu chego para a graça de Deus, para a glória de Deus. É tudo para a glória de Deus. Não é para mim, para mim não tem... Eu sou pó, igual todos somos, né? Com uma forma, a palavra de Deus diz. O que a palavra de Deus diz, nós não podemos fugir do que a palavra de Deus nos diz. Mas, como eu estava falando, se eu tivesse dinheiro, eu patrocinava o canal. O que que aconteceria? Com certeza, o canal ia crescer. Você, em vez de eu fazer um programa desse, em vez de ter uma, duas, três, quatro, cinco visualizações, teria cinquenta, cem, mil, duas mil, cinco mil, dez mil. Aí o canal cresceria, mas o dinheiro, eu não tenho dinheiro para patrocinar esse canal, entendeu? Para turbinar e a palavra de Deus ser divulgada em todos os povos. Mas o que acontece? Está na mão do Senhor nosso Deus. Está na mão de Deus. Eu não estou falando nada errado. Entendeu? O que eu estou fazendo é falar para você. Faça uma reflexão na sua vida. Veja se você está bem com Deus. Nós estamos em tempos difíceis, tempos tribulosos. Tempos que a única solução é buscarmos a Deus. Nós precisamos estar na presença de Deus nesses tempos. Precisamos buscar, adorá-lo, glorificá-lo, ser sinceros com Deus, porque a Deus ninguém engana. Não adianta não ouvir falsos profetas que vão aparecer muito. Em tempos de Covid, esses falsos profetas querem o seu dinheiro. Fazem programas em televisões, mataram. Ela está lá embaixo. Ajude essa obra com tanto. Se eles puderem, eles pegam até mil reais seu. É o seu salário. Você é aposentado, tem mil. Tem gente que dá. Eu já vi gente assim, viu? É gente pobre. Gente que não tinha nem o que comer, mas deu dinheiro na igreja e ficou passando fome e vivendo de favor, pedindo para outros. A obra de Deus, ela não precisa de que você faça isso. Deus não precisa de dinheiro. Deus é o dono de tudo. Eu não estou falando mal das igrejas que você não tem que ajudar. Não. Você tem que dar o seu dízimo. Você tem que ajudar. Sim, você tem que fazer isso. É a sua obrigação. Entendeu? Porque às vezes a gente não faz isso e a gente se sente até mal, né? E muitas bênçãos vão vir sobre a sua vida. Bênçãos direto do trono de Deus. Mas não é objeto de troca, não. Não é objeto de troca. É objeto do seu coração. Contribua com alegria. E Deus se alegrará da sua oferta. Assim como se alegrou. Lembra de Abel? Caim e Abel? Entendeu? Lembra da oferta de Caim? Lembra da oferta de Abel? Deus se agradou da oferta de Abel. E a de Caim não ligou. Entendeu? E Caim ficou todo desesperado. Então faça. Ajude sim a igreja. A igreja está precisando de você. Principalmente agora que ela está fechada, né? Fechando as igrejas. Meu Deus do céu. Onde nós vamos parar? Mas ajude a igreja. Dê o seu dízimo. Dê a sua oferta. Contribua. Ajude os missionários que estão pregando a palavra de Deus. Eles precisam que você ajude a igreja. Ajude a obra. E para o Evangelho de Cristo ser pregado em todo o mundo. Não deixe de contribuir. Não deixe de contribuir. Contribua sim. Mas o que eu estou falando aqui. Às vezes as pessoas querem que você contribua para fazer programa de televisão. Não dá, né gente? É caro o programa de televisão. Então esses pastores têm que tomar vergonha. Parar com isso. Parar de ficar pedindo dinheiro na televisão para fazer esses programas aí que não tem uma edificação espiritual muito boa. Não tem. A palavra de Deus sim. Pela palavra de Deus. Mas o pessoal sabe enganar, viu gente? Eu vou falar uma coisa para você. Eu não sei enganar assim não. Deus me livre. Saiba disso. Que nos últimos dias, agora nos nossos tempos, sobrevirão tempos terríveis. Os homens serão egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais. Quantos jovens desobedecem seus pais? Cuidado jovens. Seus dízimos se multiplicarão na terra se vocês forem obedientes aos vossos pais. Ingratos. Aí no caso já passa para os homens mesmo, o povo, não os filhos, mas ingratos. Amigos, ímpios, sem amor pela família, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, precipitados, soberbos, mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus. Tendo paciência, de piedade, mas negando o seu poder. Afaste-se. Esse é o retrato do homem na atualidade. Quando eu falo homem é homem, mulher é tudo, viu? Menos criança, né? Criança é anjo. Crianças são anjos de Deus. Mas esse é o retrato que a Bíblia nos diz do homem. Segundo Timóteo 3, do 1 ao 5. Então faça uma reflexão, vê se não é isso mesmo que está acontecendo. É isso. Quantas pessoas, quantos ladrões, molecada, ladrão aí que a lei protege. Quantos moleques, ladrões que matam pais de família. Meu Deus, nem começou a vida, já está matando e já vai para o inferno. É a realidade. Não adianta. Eu não escuto. Fui bandido, fui ladrão. Matei, fiz a peste toda aí. Fui para a cadeia e virei pastor. Estou fora. Eu estou fora. Para mim não, viu? Oh meu Deus, imediatamente após, vai acontecer os momentos de tribulação, os momentos que estamos passando no final dos tempos, né? Mas o Senhor Jesus Cristo, Ele voltará. O Senhor Jesus Cristo, Ele está voltando para buscar a sua igreja. Buscar aquele que dobrou os seus joelhos, que o aceitou como Senhor e Salvador e cumpre de acordo com a palavra de Deus, tudo o que Ele fala, tudo o que Ele pede, imediatamente após os tempos da tribulação naqueles dias, naqueles dias o sol escurecerá, a lua não dará luz, as estrelas cairão do céu e os poderes celestes, os poderes celestiais serão abalados. Então, meu amado irmão, minha amada irmã, família brasileira, você aqui, eu não gosto nem de falar para crente, crente sabe de tudo o que está acontecendo, crente sabe de tudo o que vai acontecer, o crente é o único que sabe que está aqui na terra e sabe depois que o Senhor o levar, ele sabe para onde ele vai. Muitos estão perdidos e não sabem, depois que morrer, já que o mundo só fala em morte, vamos falar então claramente, depois que você morrer, você não sabe para onde vai, mas o crente, aquele que serve a Deus, aquele que aceitou o Senhor Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, que obedece as suas leis, obedece os seus mandamentos, que dobre os seus joelhos, que derrama o seu coração e chora na presença de Deus. Oh Deus, eu sou um pobre, miserável, pecador, Senhor, meu Deus, mas tende misericórdia de mim, Senhor. Oh meu Deus, tende misericórdia de mim, porque eu sou pecador, sou terrível, eu não sei o que eu faço na minha vida, se eu não tiver a Tua presença na minha vida. Oh Senhor Jesus Cristo, eu Te aceito como Senhor e Salvador na minha vida, me ajuda. Tu és o meu Senhor e é o meu Salvador, oh Espírito Santo, habita na minha vida, habita no meu coração, habita em todo o meu ser, me ajuda, oh Espírito Santo de Deus, glorioso. E você faça isso todos os dias da sua vida, na presença do Senhor nosso Deus, busque a Deus que não tem para onde nós sairmos mais, não temos mais para onde ir, não temos para onde correr, é só correr para os pés do Senhor nosso Deus. Oh glória a Deus, então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem e todas as nações da terra se lamentarão, se lamentarão porque só fizeram coisas erradas, abandonaram o Deus poderoso, o Deus verdadeiro, e verão o Filho do Homem, o Senhor Jesus Cristo, nosso Deus, nosso Rei, nosso Senhor e Salvador, vindo nas nuvens com todo o poder, Ele vem nas nuvens do céu com poder e grande glória e Ele enviará os seus anjos com grande som de trombeta, as trombetas vão tocar, todo o ouvido ouvirá e estes reunirão os seus eleitos dos quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus, ouviremos as trombetas do Senhor tocar, as trombetas tocarão, você olhará para o céu e verá o Senhor Jesus Cristo vindo com toda a glória, os seus anjos o acompanhando para buscar o povo, meu amado irmão, minha amada irmã, é o momento de você tomar uma decisão na sua vida hoje, hoje, estou te trazendo uma palavra de vida, uma palavra no qual você, com a Bíblia Sagrada na sua mão, lendo, você vai entender que Deus Ele está falando contigo, Deus quer te salvar, os momentos de aflições e agora, nós estamos passando momentos de aflições, hoje, no dia de hoje, nós estamos em março de 2021, dias tribulentos, dias turbulentos, dias de analisarmos, dias de pensarmos, puxa, o que eu vou fazer hoje? meu Deus, dai-me sabedoria, o que eu posso fazer hoje? eu preciso salvar a minha casa, eu preciso salvar a minha família, eu preciso trabalhar, eu preciso trazer o alimento para casa, eu pago aluguel, eu preciso pagar meu aluguel, eu preciso cuidar da minha saúde, eu preciso de coisas que me ajudem a viver, a me fortalecer, a cuidar da minha casa, Deus ama a família, eu preciso cuidar da minha família, Deus ama como Ele não vai cuidar de você, é claro que Ele vai cuidar de você, meu amado irmão, Ele vai cuidar não só de você, mas de toda a sua casa, Ele vai cuidar de toda a sua família, não vos preocupeis em vosso coração, credes em Deus e credes também em mim, porque na casa do meu pai, há muitas moradas, se não fosse assim, eu não teria dito, eu vou e vou preparar-vos lugar, e se eu for e vos preparar no lugar, eu voltarei para buscar vocês, para que todos vocês estejam comigo, o Senhor Jesus Cristo, Ele está voltando, creia meu amado irmão, minha amada irmã, cuidado, cuidado, não perca a sua vida, aceite ao Senhor Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, aos finais dos tempos, nós estamos no fim dos tempos, por isso que está acontecendo tudo isso, tudo isso que está acontecendo, mas o povo de Deus, as pessoas crentes, as pessoas católicas, as pessoas que professam outra fé, outra fé, sabem de tudo isso, então não fique você despreparado, não tenha uma Bíblia na sua casa, é o momento de você ter a palavra de Deus, para você orar, para você buscar a Deus, entender o que eu estou falando para você, aceitar ao Senhor Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, tudo te vai bem, você precisa orar, existem palavras, você fala, mas eu sou novo, não sei orar, estou começando agora, eu preciso ter um Deus na minha vida, eu preciso ter alguém que me proteja, então está aí, eu estou falando para você, o nosso Deus poderoso, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, Daniel, Moisés, Davi e de tantos, Deus, o Deus verdadeiro, o Pai de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, nosso Salvador, Ele enviou o Seu Filho por amor a nós, porque Deus amou o mundo de tal maneira, o mundo somos nós, que enviou o Seu Filho Jesus Cristo, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna, Jesus é o caminho, você quer falar com Deus? através de Jesus, você fala com Deus, você fala com Jesus e o Espírito Santo, é Deus, Ele nos deu o caminho, o caminho é Jesus Cristo, Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida, não existe outro termo, não existe cortar os caminhos, vou cortar esse caminho aqui que é mais fácil, a porta estreita e muitos poucos são os que acham e os que seguem por ela, cuidado meu amado irmão, o mundo pode te enganar e você perder a sua salvação, mas tenha a palavra de Deus na sua casa, ore, busque a Deus, aceite ao Senhor Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, tudo te vai bem, Deus vai salvar você, porque você é filho de Deus, você, Deus Ele te ama demais, entenda, você está passando por problemas, aflições, sofrimentos, está faltando a comida na sua casa, Deus vai providenciar, Deus jamais deixa desamparado as pessoas, todos os que Ele ama, todos os que amam a Deus e todos os que Deus ama, Deus ama todos, Deus não faz excepção de pessoas, o Senhor Jesus Cristo quando morreu na cruz, Ele morreu por todos, pelos ímpios, pelos pecadores, pelos que buscam a santidade, os que obedecem, os que não desobedecem, os bandidos, as prostitutas, todo tipo de gente, raça, cor, credo, raça ou religião, não fez excepção de pessoas, Ele morreu por todos, Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida, Ele deu sua vida por mim e por você, para nos salvar no fim dos tempos, seremos salvos mediante a glória do Senhor Jesus Cristo, que brilha em nossas vidas, aceitem ao Senhor Jesus Cristo, como Senhor e Salvador da sua vida. Nosso programa está chegando ao final, um programa maravilhoso, espero que você faça uma reflexão, tempos difíceis, sim, vamos sair dessa? Sim, em nome de Jesus Cristo, vamos ter força, vamos ter vontade, vamos ter capacidade, sim, porque Deus vai nos dar, vamos buscar a Deus e ser pessoas melhores e parar com tudo o que fizeram antes da pandemia, vamos parar, não é o estilo de vida que agrada a Deus, não, mas no momento em que nós estamos sofrendo, nós sempre fazemos isso, quando estamos ruins, sofrendo, nós buscamos a Deus, porque Ele é o único caminho, Ele é a única solução para a nossa vida, é só Deus, é só Deus que pode nos ajudar nesse momento difícil, nesse momento de muitos óbitos, nesse momento de fome, de tristeza, de falta de tudo, falta de emprego, e o governo aumentando tudo, então que Deus tenha misericórdia do nosso governo também, vamos orar pelo povo do escalão alto, o governo, o povo do governo, vamos orar, vamos orar pelo governo, o governo do Brasil, temos que orar para que Deus mude todas as situações e implante dentro do coração do governo, quando eu falo governo, é um só não, viu, eu estou falando de todos os magistrados, lá de Brasília, que são os poderosos, os grandões lá, que estão com as leis nas suas mãos em favor, para ajudar o pobre ou para prejudicar o pobre, está na mão deles, mas Deus faz a justiça, então o que eu peço a vocês, vamos orar pelos nossos governantes, para que tenhamos dias melhores nas nossas vidas, quando a nação e o povo, o governo, todos juntos numa só panela, quando todos buscamos a Deus, nos dobramos, nos ajoelhamos mediante a presença de Deus, segundo a crônica 7,14, se fizermos isso todos, é do presidente ao menor que existe, dobrarmos nossos joelhos na presença de Deus, pedirmos sabedoria, pedir para que Deus possa cuidar de nós, feliz é a nação cujo Deus é o Senhor, tudo vai mudar, mas tem que acontecer isso, para que tudo mude, eu sou seu grande amigo, seu irmão em Cristo Jesus, Lanterlins, que te trouxe essa palavra de sabedoria, palavra de bênção para a sua vida, em todo o nosso programa diário aqui, tá bom? Que Deus abençoe sua casa, sua família, você tenha dias melhores no nosso querido Brasil, que Deus abençoe o Brasil, e até o próximo programa, tá? Mas não esqueça de me ajudar, inscreva-se aí no canal, tá? Inscreva-se, nos ajude, clica no sininho, clica no gostei, porque aí o YouTube também ajuda a gente, e por aí nós vamos crescendo, como eu falei, não tenho dinheiro para patrocinar o canal, mas você me ajudando, vai crescer o nosso canal, e a gente vai poder, com certeza, trazer muito mais, a palavra de Deus, pode ver que nem monetizado não está, para não misturarmos o Evangelho com o dinheiro, nada disso, não, só a palavra, para você, Deus abençoe, até o próximo programa, e assista mais, esses dois vídeos que estão aparecendo aí, tá bom? Quase que eu fico até sem voz, tá bom? Tchau, tchau, um grande abraço, que Deus abençoe você, a paz do Senhor Jesus Cristo para todos, aceite ao Senhor Jesus Cristo, como Senhor e Salvador da sua vida, e tudo te vai bem. Bom dia. Vida de amor Vida de amor Vida de amor Vida de amor Vida de amor